Já tinha ensaído uma coisinha pequena, um black music aí, aí a gente dança um pouquinho aqui, porque aí, já que eu dancei, agora eu vou dançar até o final. Um pouquinho só. Sabe aquele som de black music? Sabe fazer isso aí? Consegue? Vou fazer um pouquinho aqui, o pessoal tá me cobrando. Bah, já tá aqui mesmo, né? Vamos lá, aquela batida legal. Consegue? Peguei de surpresa a banda agora, hein? Mas eles são bons demais. É isso aí, vamos lá. Olha aqui, ó. Vamos ver se a câmera consegue pegar aqui. Aqui, ó, animi. Isso aí. Vamos lá, ó, um pouquinho de passe, ó. O pessoal do Charme Dance, do black music. É isso aí, ó. O pessoal, aspirante 2001, os mestre, turma, diamante. É isso aí, pra ficar guardado na memória. Faça a sua doação. Tô aqui dançando pra você. As crianças precisam dessa sua doação. Vamos lá. E conforme a música falou, né? Só o amor pode mudar o mundo. Então, ao passo do Capitão Duarte, você tem a... Com o amor pode fazer a diferença na vida dessas pessoas. Faça a doação de mantimentos. Faça a doação em dinheiro nas contas correntes. Na conta corrente, aliás. É isso aí, Leandro! Obrigado!